Vai começar mais um programa da Lucas Toon Games! Gente, eu sou a Gabi. E eu sou o Gabriel, também conhecido como Gavin House. Uh! E a gente veio jogar a parte 2 do jogo. Como é que é o nome? Inside. Inside. Nossa, gente. Eu tô tenso pra saber mais da história, ver o que vai acontecer aqui. A gente tem que descobrir por que o menino tá fugindo, de quem que ele tá fugindo. Mas a gente já tem um palpite. A gente tem várias teorias sobre o que tá acontecendo, não é? É, que tipo, ele... Como é que é a nossa teoria? Que tem um verme... A experiência, tem experiência, isso. Tipo, tem um vermezinho que entra nas pessoas e fazem elas ficarem zumbis, assim. Como é que é? É. Bom esse zumbi? Caramba, muito bom esse zumbi. Vamos lá, então. Então vamos começar. Mas antes, não esqueçam de deixarem o joinha, o like, comentarem aí quais jogos vocês querem que a gente jogue. É isso aí, bora. Hoje tem musiquinha? Vamos lá, vou puxar. Ai, cara. Sabe o que acontece? Oi, Deuso. Oi, pessoal. Oi, Deuso. Ai, ele fica chateado quando eu esqueço de apresentar ele. É porque eu nunca sei quando o Deuso tá aqui pra ajudar a gente. Ou quando ele tá aqui pra... pra presença dele ser uma presença paterna, entendeu? Nossa, que filosófico isso. Dessa vez vai ser só apoio moral, porque eu tô chateado, eu não vou ajudar. Ah, não fica assim, não. Para, eu não te apresentei porque eu achei que você não fosse falar nada hoje. Eu te amo, Deuso, eu te amo, te amo, te amo. Tá bom? Vamos pensar no caso de vocês, vamos ver. Ah, o que foi, Deuso? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá bom, vai, vamos puxar. Uh. É um control. 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 Já é o presença do Deuso. Não, não precisa não, tô aqui. É aqui, já abri, já abri. Vamos lá, Gabi. Ah, a gente já veio aqui. A gente já puxou o bagulho que tinha aqui. Já, mas como recomeçou... Tem que fazer de novo. Ah, beleza. Então... Control e puxa o negocinho. Uh. Uh, que loucura, ai. Loucura, que badalo. Aí eu venho pra cá. Uhum. E? E vai. Eu vou, eu vou embora. Tá com medo? Não, mas é que sei lá, não parece que tinha... Não, meu carro tinha alguma coisa aqui. Ah. Não é isso? Vai ter um zumbi. Não, pode ir, pode ir. É, tipo, a gente vai ter que... Controlar esse zumbi. É, controlar. Vai ter que abrir a porta, né, se eu não me engano. Ele vai sair. Ele vai sair, não é? É. Essa parte nós já jogamos, não já? Isso. Mas meio que zerou. É, vamos passar, fazer uma mágica e voltar só pra parte que a gente não jogou. Então, vamos. Bora. Passamos, fizemos a mágica. Lá do trem, não tem nada. Com a escadinha. Tem que subir, né? Bora subir a escada. É, acho que é o único... Gente, ele sobe com nenhum quadrúpede. Você tá bem hoje científica, filosófica, é. Aprendi com você, Gabriel. É, tô estudando. Valeu, me deu mó moral, hein. Eu acho que por enquanto é só a seguir, né, o negocinho. É, tá uma curtição aqui. É, tá de boa. Vamos escalar essa paradinha aqui. Tá muito fácil. Tá muito fácil. Vai ter um escorregador. Ih, já vi lá embaixo. Ih, tá cheio, tipo, uma fila de zumbis. Eu me taca daqui? É, eu acho que eu não vou... Pula, pula. Então, mas tem que pular. Era pular pra lá, né? Era pra você pular no caninho, pra você subir, entendeu? Era pra... Fazer isso. Eita, meus amores. Continua. Pula pra frente. Pula, pula, pula. Pra frente, pra frente. Pra frente, eu pulei. Tá dando uma... Ai, gente, Gabriel tá sujando o teclado de biscoito. Eu vou com a outra mão. Vai lavar a mão, Gabriel. Obrigada. Valeu, por me voar. É, não é tão fácil, gente. Não é tão fácil. A Gabi tinha toda a razão. Como eu disse, não é tão fácil. Eu consegui de primeira. Eu não sei. Eu sou o deuso. Eu consegui. Vai. E chegar mais na ponta. Ih, de boa. Foi. Aí vocês estão vendo que tem sempre uma pessoa que toma conta dos zumbis? Sim. Hum. É. E a gente tá fugindo dessas pessoas. Cuidado de novo, hein? Pula, pula. Uh, que aventura. Ai, que loucura. Ai, que pulo. Ai, que... Que aventura, que... Que salto. Ai. Pula, pula, pula. Pula, 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 pula. Pula pra cá, pula, pula, pula. Pula o quê? Pra trás disso. Ele mandou, tu vai. Não tem esse de porquê, não. Por quê? Só vai. Pula. Gabriel, vai lavar essa mão. Tá com medo, Gabi? Vai lavar essa mão. Você tá lambendo os dedos agora. Vai lavar essa mão. Gente, eu vou continuar jogando gameplay aqui enquanto o Gabriel vai lavar a mão. Qual foi, Gabi? Ah, filho, ele vai sujar. Eu tenho colo de biscoito. Eu tenho nojinho. Ai, o Gabi tem nojinho. Ai. Vai, tem que descer. Ah. Olha, a gente ficou se morder. Eita, peraí. Tá vendo como que eles... Você comporta como zumbis? Você acha? Ai, eu sou a Gabi. Eu tenho nojinho. Ai. Eita, meus amores. E se eu me disfarçar? Eu vou fingir que eu tô zumbi. Pode descer, pode descer. Pode descer? Acho que você, Gabi, você faz um zumbi muito bem. Eu não tô te vendo porque eles são zumbis. Eles não veem. Agora o que eu tenho que fazer? É, é control. Control. Bom. Caraca, eu tô ficando boa. Eita. Faz demais. Vai quebrar as outras. Control. Vai fazendo. A gente tem que abaixar. Não consegue se abaixar agora, não? Não, não. É a mesma coisa. Tem que puxar. É a mesma coisa que eu tenho que fazer. Menininha forte, hein? É? Hum, tá vendo lá em cima? Uhum. Nervoso, hein? São ratos? São ratinhos. Ué, de onde eu vim aqui? Você não consegue pular pra cá, não? Será? Tenta. Ai, seu Deus, eu falo. Você consegue. É, não dá mesmo, não. Tenta segurar a escada. Hum, puxar pra cá, empurrar. Será que não dá pra empurrar? Tenta empurrar pro outro lado. Lá de baixo? Você apertar um control aí? Aperta. Agora empurra. Aperta, gente, até que o Deus é inteligente, né? Só um pouco. Só um pouquinho. Isso é pra tu lembrar, você precisa me apresentar, porque... É, porque se não... Se não fosse eu a... Deus! Ele é vingativo a Deus, né? Peraí, peraí. Senão o povo de casa vai achar que é assim, sendo que não. Cuidado, 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 calmo. Tá, entendi. Fala depois, fala depois. Ou fala antes. Fala agora, vai. Fala agora. Não, fala... Se esconde na pilastra, na pilastra. Ah! Tem esquilo já na minha casa. Casa. Ih, bicho, o que é o cara que tá enchendo, tu viu? Corre, corre, corre. Vai, vai. Não, 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 não. Ai, pula, sei lá. Vou conseguir, vou conseguir. Vai, isso. Ai, duvidaram de mim. Perdemos. Por isso que duvidaram de você, hein, Gabi? O que você tinha que fazer? Tinha que escalar ali o negócio? Eu acho que é esse de novo. Deixa eu tentar, deixa eu tentar. Não, você tem que abrir, tem que abrir aquilo, entendeu? Vamos lá. Abrir puxando? É, pra cima. Puxando pra cima, tá, Gabriel? Pra você passar. Uh, 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 uh. Gente nervosa. Alma. Vai. Vai. Abri, pôrra. Puxa pra cima. Puxa pra cima. Porra. Ui, vai, eu tô aqui, eu tava fazendo. Pois é, viu? Não, é isso. Já sei, já sei. Viu? Ah, o Deus agora deu pra gente informação que não é verdadeira. Ó, é que a gente tem que pensar o número do jogo. Vai primeiro lá, abre, depois você volta e liga. Entendeu? Ela tá com... Ih, tá aqui. Ai. Sim, eu já tinha pensado nisso, na verdade. Nossa. Mas eu não... Porque você tem que ligar a energia do elevador. Só que quando você liga, liga também a das máquinas. Pronto. Agora volta, liga que você vai conseguir subir. Tipo, eu falei isso desde o começo. Tá, mas deixa eu explicar por que o Deuso tá errado nesse sentido. Que ele falou que eu não apresento ele e tal. Às vezes tem gameplay, que vocês já viram por aí, que não tem Deuso, certo? Mas o Deuso sempre está do meu ladinho. Mas tem gameplay que o Deuso não está presente como... Como o participante. Como, sim. Que ele está só do meu ladinho, dando apoio. Ele é só uma presença na gravação. Entendeu? Então aí ele fala de mim, sendo que... Entendeu? A Bícia tá coberta de razão. Obrigada. Deixa eu ver. Fica não, ajuda a gente. Não fica quieto. É, não fica quieto não, Deuso. Só se esconde na pilastra, é isso. E agora corre. Ai, que loucura. Deve ter que apertar aquele avassalhão. Aperta o botão. Pulando do nada. Eita, como sobe. Ai, que loucura, ai, que elevador. Ai, que tudo. Bom. Gente, esse menino não tem muita coragem. Parece até o aventureiro azul, porque... Eu, olha, ficaria comendo. Ele tem força, tem coragem, velocidade. Acho que eu sentaria e choraria. Isso é uma galinha. Não funciona, não, não. Não funciona, não, não. Não funciona, não, não. O que está comendo aí? Eita. Eu ia falar pra... Você consegue. Matei. Ó, tem uma câmera. Você vai ter que fingir que é zumbi. Viu? E tu falou isso, hein? Caraca, tu mandou essa. Vai, 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 anda. Para, para, para. Tá bem em cima de você. Não, não, não. Não, não, não. Gente, esse jogo dá uma agonia. Cara, se isso fosse batatinha, um, dois, três. Já era. Você, Gabinete, é ido. Tem um negócio para, você dá, dá um passinho de dança ali. São famílias? Pô. Ué? Eu não entendi. Todo mundo pulou, tudo pula. É que você está falando, você está fora do quadradinho, tá vendo? Eixa. Só aqueles que pulam. Anda. Agora, agora você pula. Top. É tipo um treinamento de controle mental, para ver quem está... Ui. E ali apitou alguma coisa, hein? Tu viu, hein? Quase, quase. Que nervoso. Não pula, não pula. Não, não pula. Que susto. Mano, os caras estão me olhando. É, atenção, parece que é eu que estou ali. Eita, como é que eu vou fazer isso, cara? Você vai ter que virar, voltar. Quando todo mundo voltar. Só apertar o... Voltou. Bom, que a sincronia está muito boa, vocês repararem direito. Tem um com defeito. Esse aqui tem um delay. Tem um que tem um delayzão. Está com defeito. O teste de qualidade está bem fraco. É, está mesmo. Eita, está fraco mesmo, hein? Chegou, agora foi. Não tem ninguém tirando. Espera, espera. Continua. Tem um cachorro ali. Cuidado. Hum, cachorro. É, você vai ter que correr do cachorro. Quer correr? Vai, corre. Corre, Pia, pode correr. Mas eu estou correndo. Quando ele permitir, você corre. Corre, fica apertando para correr. Deixa o dedo aí. Ele não está colado no cara da frente. Não estou conseguindo. Não, mas acerta. Ele vai deixar, ele vai deixar. Ele não liberou. Vai, vai, vai. Meu Deus. Corre, corre, corre. Pula, pula. Sou irada. Você é brabo, hein, Gabi? Nossa. Tem uns... Eita! Está ali o cachorro. Não corre, vai. Volta, volta, volta. Ai, que raio, raio, raio. Raio, ai. Tomara que eu não tenha que fazer tudo de novo. Senão vai ser muito melhor. Talvez dessa parte. Boa. O cachorro está chegando. Vai, Gabriel. Vai, Gabriel. Vai, tu bitaca o negócio. Quando o cachorro chegar ali em cima, você pula de volta, entendeu? Pula de volta. Pula de volta. É isso? Isso. Agora... Ah, entendi. Espero chegar mais ou menos aqui. Agora vai, corre. Eita! Boa. Vai, vai, Gabriel. Tô correndo. Corre. Isso. Pronto. Boa. Hum, cara, quem sabe. É que você vai ter que puxar. Tem que apertar o Ctrl para ele puxar. Você pulou. Não, vai, pulou. Vai puxar. Ah, isso. Boa. Boa. Achei que você fosse, tipo, se soltar e você... Não, é, foi ser isso. Entendi, boa. Irado. Esse jogo é irado, cara. Chegou muito maneiro. Nem sei o que é, mas já peguei. Ah, você tem uma caixa para você usar. Pronto. Exato. E agora eu devo voltar ele para cima ou não? Será que você consegue? Não, não. Você não pode... Se você tirar daí... É. Não, você vai morrer. Você precisa se pendurar ali de novo. Isso aqui? Será que tem que puxar isso aqui? Você vai ter que colocar esse negocinho ali, onde tem essa caixinha. Eu tenho que puxar mais para lá? Não, puxa de volta a caixa. É, eu pensei nisso também. Coloca embaixo daquele negocinho de cabeça. Sobe de novo. Pula. Agora vai para trás. Como assim? Puxa para trás. Isso. Aí você vai ficar aí em cima. Pronto, sai. Cuidado. Não, não, não. Aí, isso. Ui. Pode sair. Que loucura. É, control. Control, isso. Agora você empurra a caixa de baixo. Entendi. Aí você volta para ali e passa lá para o outro lado. Bom que eu não entendi nada. Eu também não me entendi. Mas eu falei alguma coisa. A gente tem que depois passar para lá. Isso. É só pular de novo, encaixar, pega ali e empurra. Gente, o que seria das gameplays sem o deuso? Sem deuso. Seria nada. Nada. Nada, nada, nada. Caramba, olha isso aqui. Gente, que irado. Será que eu tenho que parar aqui já? Vamos pensar, vamos pensar. Acho que é. Estou com medo. Não sei. Vamos explorar aqui o negocinho. Vê se eu vou pegar alguma coisa aí. Não tem não? Será que se eu pular aqui? Tá, sobe aí. Tem que subir aí. Irado, hein? O que ele fez? Ele abriu. Abriu a ca... É. Se eu... Isso me parece. Está me chorando. Será que eu não tenho que sair daqui? Calma. Se eu pular, sai. Não tem como pegar caixa nem nada. Não, não tem como jogar a caixa para cá. Mas aqui parece que tem alguma coisa. Não parece que tem uma enx... Ah, mas cada... Já sei, já sei, já sei. Desce. Nunca sai. Pode sair daí. Pode sair. Calma. É, o control... Não, não. Descer não. O bichinho de cima. O zumbi. Isso. Puxa o negocinho ali. Vai lá e arrasta de novo. Porque tem um outro negócio de cabeça ali no canto, ó. Aí. Verdade. Para ali. Você vai ter que entrar com o zumbi aqui? É, bota o zumbi aí agora. Eita, como esses zumbis são úteis. Pronto, abriu. Aí você bota o zumbi. Você controla... É um zumbi controlando o zumbi que controla o zumbi. Isso. Agora pega esse zumbi. Aí puxa isso aqui. Isso, leva pra lá. Gente, até eu que gosto de game estou aqui. Pula aí. Pronto, agora você sai do controle do zumbi ali de cima. Pronto. Calma, 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 calma. Eita. Eita. Que boa. Vamos fazer tudo de novo. Ah, mas... Não, mas agora... Tá, eu gosto desse jogo porque quando você perde ele não volta a tudo. É. Gente, eu odeio, eu odeio, odeio jogo que quando você perde você volta pra tudo. Mano. Sim. É uma metáfora pra vida, né? Vida te dá várias chances. É o pop playtime, lembra? Porque a gente fazia todo o percurso, morreu no final, eu vou dar pro início. Eu odeio. Que ódio. Teve um dia que eu fiquei seis horas jogando o pop playtime. A gente jogou inteiro. Inteiro. De uma vez só, foi muito doido. Agora... Puxa pra lá, né? Isso, tenta puxar. Puxa pra lá. Você, eu sei que você vai arrastar. Não, mas eu vou deixar mais pra cá porque é... Aqui é onde começa, então é o tempo. Ih, Raíssa tá me mandando mensagem. Eita. Tô até me desconcentrando aqui porque eu quero ouvir a conversa da Gabi com a Raíssa. Ai, a Raíssa tá contando um babado fortíssimo. Que babado. Fazer um posto. Ui, 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 quase. Ah, irado. Ufa. Acho que é pra cá, né? Não, acho que não é pra cá, não. Tá embaixo da água, vamos ver. Ah, vai, vai embaixo da água. Gente, isso é muito irado. Acho que era pro outro lado. Sabe quando eu me enfiaria num negócio assim? Ah, eu acho que eu ia. Ah, não calou, pô? Uma piscininha dessa? Nunca. Você não sabe o que tem nessa piscina, gente. Tá maluco. O jogo tá super normal. São zumbis, são animais com vermes. Não, mas então, pensa você nessa situação. Zumbis, vermes e tudo, tipo, a pessoa te seguindo. Mano, não sei o que eu vou fazer. Puxa a madeira. Tem uma madeira aí, ó, embaixo. Isso aqui? Puxa ela. Oi. Mas você morreu. Morreu afogado. Morreu afogado, é. Tinha que expirar. Tinha que expirar. Tá bom, quer tentar? Quero não. É que você manda tão bem que eu gosto de te ver. Mas, Gabi, você também mandando muito bem. Eu tô mandando bem? Tô te dando orgulho? Cada vez que eu vejo você fazendo uma coisa certa, eu fico, ó, essa é a... Essa é a Gabi. E agora o que eu faço aqui? Tem que puxar. Ele tá relaxadão ali na piscininha dele. Sim, ele tá fazendo perninho, que nem uma desnotação. Quando você aprende a nadar, que você segura assim na... Viu, você nunca sabe quando você vai avisar o que você aprende em aula. É. Pra isso tem até de uma aula, viu? Às vezes tem um grande verme que vai dominar todo mundo e aí você tem que... Eita, como fala. Vocês tão bem? Hã? Tá tudo bem com vocês? Acho que esse jogo tá mexendo um pouquinho comigo. Acho que esse jogo tá... Eita. Aperta o botão. Aperta o botão. Uh, o que que aconteceu? Você tá subindo ou descendo? Vai cheio d'água. Irado. Eu só pensei que fosse alguém. Então eu tô levando um susto, tudo do nada aqui. Vou colocar mais água. Lá vou eu andar de novo. Tem uma coisa... Ele fechou aquela porta. Ah, mas tem ali um... Tá vendo uma corda? É. Mano, dá pra pular. É, vê se tem algum botão lá embaixo pra você apertar. E sair alguma ladeira que nem outra. É, mas dá pra andar, dá pra andar. O que que é? Dá pra... Dá pra... Pro outro lado. Pra cá? Não, pro outro lado. Pode subir. Sobe pra respirar. Antes que a gente... Continua nadando. Aí, tem como subir aí. Vê o que tem aí. Ah, puxa isso, puxa isso. Aquilo você pega em cima. Ah, boa. Tem isso também, né? Às vezes é sempre bom. Irado. Então, crianças, isso é uma dica. Quando vocês quiserem puxar alguma coisa, saiam de cima dessa coisa. É pra pular? Acho que é, né? Pula, pula. Pronto. Ué. Aperta de novo? Hã? Eu apertei. Estranho. Aperta. Estranho, gente. Aperto. Tenta abrir. Deixa eu abrir, então, a porta. Abrir o que? Não, tá de vazio, ó. Tá de vazio, ó. Ela vai abrir. Vai abrir, vai abrir. Não. Aperta de novo. Ah, caiu. O Gabriel tá demais. Aquela... Como é que é que aperta mesmo? Control, Gabi. Foi só te elogiar que você esquece qual apertar. Então, eu aperto esse botão? Aperta o botão. Eu acho que sim. O botão tá aí, você aperta. Vamos tentar. Tem que pensar. Vamos tentar pensar. Quando a água chega ali... Você tem que entrar aqui. Tá. Pra mim, vamos arrumar lógico. Vamos nadar lá pra baixo e apertar o botão e subir. E aí, respira. Eu já tô com o trauma dele... É, de se afogar, né? Aperta e volta. Quando chegar um pouquinho mais perto. Agora vai, vai, vai. Não, pra lá, pra lá. Pra direita, pra direita. Calma, calma, calma. É só respirar. Não dá tempo. Ah, não dá tempo. Tem que ser rápido. Vai, vai. Não dá. Ah, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Tem que ser nesse tempinho aí, né? É, tem que ser mais rápido. Agora vai dar tempo. Não. Não, tem que esperar descer, eu acho. Tem que esperar, não dá tempo, não. Deixa eu já ficar no esquema aqui. Já fica ali, só desce e corre. Desce. Expirou? Aperta e já nada pra lá. Não, não foi. Vai. Vai, vai, Gabi. Foi indo. Foi, consegui. Boa, Gabi. Ai, boa. Por isso que eu sempre falo, a Gabi é meu maior orgulho. Oh, o que é gamer. Nem tem barra do jogo. Já sei, já sei, já sei. Pega essa madeira aí e leva de volta pra lá. Você vai ter que usar isso pra subir naquela... Mais pra baixo? Pode ir lá. Você tem que usar isso daí pra subir naquela corda. É. Ah, boa, boa. Viu? E aí, eu levo pra onde? Continua? Pode ir, pode ir. Pode ir, vai com vontade. Isso. Deixa aí que eu vou boiar. Isso aqui vai boiar e tu vai pular aqui, ó. Só não derruba, não derruba. Agora você desce. Tô calma. Deixa eu puxar um pouquinho. Isso, boa. Tá bom, aí tá bom. Agora desce. Que legal. Que dia feliz. Nadar. Esse aqui vai boiar. Boa que você já pôs pro trabalho. Você já nadou e foi ele pra cima. Boa, Gabi. Boa, gente. Adorei, muito legal. Vai, Gabi. Só vai, quando... É, quando tem nada assim é só pra andar. É só pra andar. Vou pular, hein? Não tem um negócio ali. Só não pode ficar na luz. É. Você vai ter que descer e tem um cano, tá vendo? O cano faz sombra. Você vai ter que descer e parar ali no meio. Para naquele cano. Quando tiver indo, tu corre. Vamos lá. Espera um pouco. Vai. Vai, vai, vai. Vai, pode ir. Ui, ui, ui. Essas coisas deixam um tenso. Acho que é para aí, né? Isso. Aí você vai ter que rodar aquilo ali. Vai no control. Vai, vai, vai. Tem que rodar. Vai, roda. Vai, tô rodando. Pra frente, isso. Volta, 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 volta. Volta. Isso. Ai, 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 ai. Ai, ai. Liga a bicha, tá muito boa. Ai, ai, ai. Isso, já vai pra lá. Roda de novo. Control. Vai, roda, roda. Agora o negócio está chegando. Brasil, eu estou devastada. Vai, 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 vai. Ai. Irado, tá? Conseguiu. Você é brava, hein? Irado, tá? Não é pouco irado, não. Meu Deus. Meu Deus. Não pula pra lá de novo, só. E esse jogo? Passando nervoso. Ela acaba com... Isso aí, na meiuca, na meiuca. Volta logo. O que é aquilo? É, estou com medo. Não, pode ir, pode ir. Cuidado com essa luz, cuidado com essa luz. Você vai ter que puxar, sai de baixo, ó. Aí no chão. Puxa. Puxando. Só que sempre aquela regra, não esteja em cima. Ai, não, 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 não. Desce, desce. Por que, gente? Eu adorei esse jogo porque ele considera, sabe, que você conseguiu tal missão, então você não precisa repetir. É, ele considera o teu progresso. Sabe, gente, eu vou fazer marketing gratuito desse jogo, viu? Porque, vou te falar, isso é o que faz falta, meu, nos jogos de hoje. É uma bela crítica pra pop playtime, tá? É uma consideração de que sua vitória é gradativa. Você venceu uma etapa de duas por vez. Ô, sou irada. Vai pro outro lado. Pro outro lado? É, não vai se ter algo pro outro lado. Bom. Tem, não? Ele falou que faz, todo mundo não argumenta. Tem essa caixa aí que... Não, não tem nada. Então, tudo bem, vai lá. Tem alguma coisa agora aqui, né, Deusa? Eu não tenho conta. É, ele jogou no ar. Eu não queria ter que pular, mas acho que você vai ter que pular. Ah, pulou. Ah. Ué. Pula de novo. Mas tem que descer. É, desce. Brasil, o que está acontecendo aqui? Pode pular, pula. Coragem. É agora, né, Deusa? Vou ter que fugir de alguma coisa. Não, não tem nada, não. Eu avaluei o rapazinha dele. Deusa, eu te conheço há quatro anos, Deusa. Vai, desce aí. É, eu acho que o Deusa está tentando enganar a gente real, assim. Olha onde é que a gente está indo. Vai ter uma coisa, um monstro. É, a gente está indo pritigoto, sei lá. Não tem mais, Pó. Tá com medo? Tô com medo, porque eu sei que quando eu descer... Desce, desce. Você joga pra mim? Eu tô com medo. Tá. Ah, não, vamos lá. O Deusa vai me criticar, vai falar que eu tinha que ter julgado. Mas eu acredito em você. O silêncio é esse, gente? Eu não estou gostando. Deusa está quieto. Ei. Eu estou só observando. Observando com uma malícia na voz. Não, eu estou quieto. Eu estou quieto. Gente, qualquer filme de terror, quando a luz começa a piscar, é porque vem alguma coisa. Tem uns cachorros. Tem uns cachorros. Cuidado. Sabe que a qualquer momento pode aparecer um cachorro correndo. Sei. Tá. Pula. Pula. O cachorro está ali correndo, hein? Tu viu? Vai pra água. Viu. Mas e aí? Eu vou pular. Vai pra água. É água? Cuidado, cuidado. Você vai morrer afogado. Eita, vou ter que encarar os cachorros aqui. Será? Ai, Gabriel, estou com medo. Pode ir, sabe aí. Quer que eu assuma ou está de boa para você? Cala, cachorro. Volta, volta, volta. Pula, sei lá. Por que, né, gente? Por que? Que dia feliz. Então vamos deixar para o Gabriel essa parte? Tá, vamos lá aqui. É gamer. Eu fico nervoso com os cachorros. Você que é gamer. Eu sou gamer. Qual? Você aprendi de gamer. Volta. Não dá tempo de você ir, tá vendo? É. Eu fui só para ver aqui como é que é o negócio. Então você vai ter que voltar para a água. Tá. Tá, mas aí você vai e volta. Você chama a atenção do cachorro e pula de volta para a água. Boa. Tá bom. Boa. Aqui, ó. Aqui, estou aqui. Vem, Daguinho. E aí? Daguinho. E aí? Eca! O que é isso? Você não falou? Mano, não, não. Não, o que é isso, Deus? Tá de brincar. Ah, não. O que eu vou fazer? Eu vou voar aqui? Eles criaram um cachorro. Cachorro. Ele se até transportou porque ele estava lá em cima. Cachorro de nada hoje. Ah, mas cachorro caça na água. Você vai ter que pular na água e nadar para ele te seguir, entendeu? E aí por baixo da água você dá... Entendi. Por baixo da água você vai dar. Dribre nele, é. Vou ter que driblar o cachorro. Você vai morrer afogado. Putz. Eita. Vai. Respira e vai. Cadê o cachorro? Não sei. Para baixo. Para baixo. Boa. Pronto. Ui, que loucura. Vai, vai, Gabriel. Vai para cima. Respira. Ui. Vai. Não, por cima. Dá, calma, porque por baixo eu acho que eu sou mais rápido. Vai, vai, vai. Corre. Vai. Gente, isso aqui é muito... É muito tenso. Só vai. Ai, o cachorro também não vai derrapar não, né? O que é isso? Ah, o que é isso? O cachorro? Porra, porra, porra. Porra, porra, porra. Puxa, puxa. Volta. Puxa e volta. Puxa. Está puxando. Volta, volta. Vai, vai, corre. Escarra, escarra. Vai para o outro lado. Isso. Pronto. E aí eles vêm para cá, eu tenho que ir lá de novo. Isso, eu tenho que fazer isso de novo. Espera, espera, espera. Espera chegar aí. Cadê eles? Pode ir? Pode, vai. Agora puxa de novo. Vai. Meu Deus. Vai. Corre. O que aconteceu? Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Bom, voltamos. Momento de tensão aqui. Vamos lá. Puxa. Ui, vai, vai. Você consegue. Dá muito nervoso. Dá muito. Caiu ainda. Um cai, sobe. Deixa eu deixar eles chegarem aqui. Porque da outra vez eu não deixei eles chegarem totalmente. Você viu? Amando. Sim. E eu morri aqui na segunda. Vai, vai. Gente, o Gabriel é muito bom. Mas eu passo nervoso aqui também. Vem, cachorrinho. Vai, amor. Gente, fica com os cachorrinhos, são muito fofinhos. Se eles não fossem mortos. Entra, entra. Rui. Isso. Boa. Agora dá pra respirar. Quando eu joguei sozinho, eu pulei em cima desse armário e falei, ah, vocês não me pegam. Eles me puxaram de volta. Vamos fazer isso só pra me acalmar. Não, pode isso não. Eu fiquei muito revoltado comigo mesmo. E morreu. Eu acho que isso aqui dá pra se revoltar mais. Depois de sobreviver esses cachorros... Você fez o mais difícil. Eu pensei, vou voar. Já que eu nado, que eu corro, eu vou voar. Quero pisar menos. Caralho, falou de mim. Fizar menos, mais coisa. Não vai, Gabi, você consegue. É tipo aquilo do cano, lembra? Que você já fez? O mais difícil a gente não faz. Meu Deus. Gente, desculpa, calma. Agora eu vou aprender. É, tá difícil, dói. Calma. 3 a 0 de 1. A gente sobrevive a cachorros, a zumbis, a guardinhas. Aperta pra baixo, vê se você apertando pra baixo nisso. Ó. Ah. Às vezes o básico é o básico. Ai, ai. Muito bom. Legal que é uma partida que era pra ser fácil do jogo, né? É. É que vocês estão na adrenalina do cachorro. Cara, imagina se fosse aqueles jogos que voltam tudo. Nessa parte a gente perdesse uma partida. Tem uma pessoa... Eita. É, espera, espera. É, vou esperar. Fiquei isso aqui. Vai pro escuro, pro escuro. Tô no escuro. Fica aí, fica aí, fica aí. Vê o som. Ouve aí o que tá acontecendo. É fofoca. Tem um leve som no ambiente. Posso ir? Pode ir, pode ir. Não dá pra ouvir a fofoca. Você vai pegar o submarino agora. Você vai roubar o submarino. Hum, que interessante. Agora que tu podia pular, você quer ir pelo escuro. É, eu pensei a mesma coisa. Pular, mas... Era pra fazer isso. Agora você vai usar o submarino. Tem que subir no submarino. Sobe nele aí. Pô, e aí? Tá embaixo da água. Ah, eu vou subir, achei que você entrar. Não, pode entrar. Aperta Ctrl só pra ver se abre. Ah, peraí. Cara... Pô, que isso? Vai pra cima. Vai pra cima desse lugar. Cadê essa parte? Era pra ser fácil. Agora aperta Ctrl. Pronto. A gente vai pilotar esse negócio. Que maneiro. Eu acho que o submarino pode ser a parte 3. Pode. Pode. Mas eu tô curiosa aqui pra você ver isso aí. Então, você. Espere a parte 3. Porque vem aí. A gente vai vencer esse jogo, gente. A gente vai descobrir o que tá acontecendo com esse menino e essa sociedade. Com esses cachorros, com esses animais, com esse submarino. Ai, que submarino. Ai, que animal. Ai, que loucura. Sim. É isso, galera. Não deixe de deixar o like e comentar aí quais jogos vocês querem ver a gente jogando. Porque a gente tá sempre de olho nos comentários. Valeu. Um beijo. Beijo. Tchau, tchau.